Você, seu marido, sua esposa, costuma ir ao mercado como se estivesse indo para um shopping? Para mim, ao mercado é um tormento. Mas para o meu marido, para o meu marido e para o mercado é um evento. Ele vai ao mercado como se estivesse indo para um shopping. Ele anda naquele corredores, ele olha aquelas prateleiras de produtos como se estivesse vendo vitrine de loja. Ele pega um produto na mão, assim, exemplo, esse óleo, esse óleo de cozinha. Gente, mas ele admira tanto, ele mexe tanto, ele vê preço, ele admira tanto que eu chego a sentir inveja, falei, pô, se ele me olha do jeito que ele está olhando para aquele óleo de cozinha, eu ia me sentir a Beyoncé brasileira. Ele não pode ver a palavra promoção. Gente, não importa, pode ser um pirulito. Se estiver na promoção, ele quer levar. Não adianta falar para ele, olha, não precisa. No armário já está cheio disso, não precisa mais. Ah, não, está na promoção, tem que aproveitar. E desconto? Ele roda todos os supermercados da cidade atrás do desconto. Para comprar um litro de leite, ele roda tudo. Gente, ele vai dar um desconto de 50 centavos. Mas ele fica, olha só, eu consegui mercado tal, o desconto. E eu tenho que fingir que ele realmente está na vantagem, porque como uma esposa, uma esposa companheira, uma esposa compreensiva, eu tenho que falar para ele o seguinte, isso tem que incentivar, isso aí, está certo, olha, isso aí mesmo. Às vezes ele gasta mais de gasolina ali atrás desse desconto, do que a vontade no próprio desconto. E quando ele chega em casa? Gente, a casa pode estar uma bagunça, mas a cozinha, a cozinha tem que estar impecável. Ele sabe tudo que tem dentro da cozinha. Se faltar uma coisinha, ele descobre. Outro dia eu arranhei sem querer a panela dele, com um arranhãozinho assim, tão pequeno, sabe, uma coisa assim que imperceptível. Peguei uma palhinha de ar, um bom brilho e, né, não vai perceber, dá um pequenininho, não é possível, pelo amor de Deus, né, também não é por aí, não vai perceber isso. Garota, eu vim da feira, o homem já estava com a panela na mão. magoadíssimo, muito sentido. Ele só olhou pra mim e fez assim, ó. Você não tem noção, o negócio era minúsculo. Eu falei, gente, esse homem, não tinha como ele descobrir. Eu falei, esse homem só pode ter pacto com coisa ruim. Porque é só com uma lupa dava pra ver aquilo. Mas ele pegou. Ele pegou. Os credo. Se tem uma coisa que não pode faltar na cozinha dele, é isso aqui. Tapawar. Gente, ele tem uma coleção disso aqui. Uma vez eu perdi um tapawar desse. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Desculpa, eu tô até nervosa. Uma semana. Nem greve de sexo fez esse homem ficar uma semana sem falar comigo. Mas quando eu perdi um negócio desse, era da minha mãe. Foi a minha mãe que me deu. Tenho valor sentimental. Tô muito magoado. Se você quiser agradar ele, quiser dar um presente, alguma coisa. Não perde seu tempo comprando chinelo, blusa. Não, gente. Compra um negócio desse. Compra um tapawar, amigo oculto, Natal. Tapawar. Aniversário, tapawar. Amigo oculto, tapawar. Tapawar. Aniversário, tapawar. Amigo oculto, tapawar. 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 Acertou no presente. Ele vai ficar super feliz. O meu marido, por esse negócio de festa, ele é um pouco reservado. Ele é muito, sabe? Esse negócio de churrasco, de festa e tal. É um pouquinho chatinho, sabe? Mas espera chegar o dia da data do aniversário do Guanabara. Na véspera, ele já tá separando a roupa. Ele já tá assoviando. Ele é o primeiro a chegar na porta do supermercado. Gente, ele não lembra nem a data do aniversário do nosso casamento. Nem o meu aniversário, acho que nem o dele, ele lembra. Mas o aniversário do Guanabara, ele não esquece. E olha que aquilo ali, aquele mercado, Deus que me perdoe, é um pandemônio. As pessoas quase se matam por causa de uma lata de cerveja. Ele é super antissocial. Mas nesse aniversário, ele tá lá, no meio da muvuca. Não, e pra fazer uma receita, uma comida? Gente, pra ele fazer uma receita, ele usa todas as colheres que tem na cozinha. Tudo, 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 tudo. Gente, se ele usar o açúcar três vezes, ele usa três colheres diferentes. Coisa tão, tão séria que você vai olhando pra pia, vai olhando pra... A pia só vai aumentando, ó. Só vai aumentando, só vai aumentando. Aumentando, aumentando. Aumentando. Eu fico apavorada, eu fico doida. Eu fico, ai, Jesus, Maria José. Que que é isso? Ele usa tantas coisas que já não tem opção. Aí ele vai usar. Vai lá no armário. E pega aquele jogo de talheres vagabundo. Que você ganha na sua festa de casamento. Sabe? Que é a sua tia Pão Dura. Que deu aquela coisa bem baratinha. Aquela colher que você usa uma vez só. E já entorta. Você guarda lá só de recordação. Até isso aí ele usa. Porque já não tem mais opção. Gente, ele leva meia hora, por exemplo, pra fazer uma receita. E eu levo duas horas pra lavar a louça e arrumar a cozinha. Eu preciso de um terapeuta, pelo amor de Deus. Vocês conhecem alguém assim? A sua esposa é assim? O seu marido é assim? Ou quem sabe você também é assim? Ah, fala a verdade. Essa sua cara aí não me engana, não. Tá escondendo o jogo. Você tá se identificando, né? Desculpa, eu tô até nervosa. Se você é assim, conhece alguém assim. Comente aí embaixo que eu quero saber. E se você gostou, compartilha e dá um like. Muito obrigada. E Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês.